Vamos ver, só dá uma piscadinha pra mim no que aconteceu na frente da prefeitura. Eu vou mostrar a sequência da nossa Blitz pelas escolas aí. Uma pisca aí, prefeitura. Agora à tarde, houve uma manifestação, bastante gente na prefeitura. Na manifestação, a Mariana Antonella acompanhou os detalhes. Aliás, daqui a pouco eu vou chamá-la na redação do jornalismo aí com mais informações. Mas a manifestação da tarde de hoje, lá na frente da prefeitura, os professores que estão em greve, os professores que paralisaram as suas atividades. Vamos continuar circulando pelas escolas e creches da cidade. A Tayla Ramos, na manhã de hoje, de olho na situação de Limeira com a greve dos professores. Veja comigo em cima do fato. Aqui na Escola Prada, a adesão à greve não foi de 100% dos professores. Algumas professoras estão aqui pra tentar novas adesões à greve, né? É isso? Isso, nós estamos tentando entender e explicar se elas estão ou não entendendo o motivo da nossa paralisação. Por quê? Nós trouxemos a tabela, trouxemos o que nós estamos hoje recebendo, quanto aos horas-aulas, não é? Porque a disputa é de diretor ganhar 20% e nós 7,8%. A justificativa é que o professor ainda ganha mais, mas eles trabalham 60 horas semanais contra, ou mais, né? Contra 40 do professor. Então, é lógico que quem trabalha mais, ganha mais. Não tem lógica a comparação. Então, nós viemos aqui tentar conversar com os professores que ainda estão trabalhando. E quanto ao CEMEP, o que é o CEMEP? A senhora pode explicar pra gente? O CEMEP é um centro de formação pedagógica. São eles, os professores que estão lá, que dão formação pra nós, durante o ano. E o CEMEP tem apoiado vocês nessa iniciativa? Como que tá? Olha, por enquanto não recebemos nenhuma informação de que eles estão ou não nos apoiando. Espero que eles entrem em contato, que são colegas profissionais, são professores que apenas saem da sala de aula pra dar a formação, essa preparação. Então, esperamos que o CEMEP também venha nos apoiar nessa luta. E aqui, há um grupo, né, de cerca de 10 a 15 professoras, vocês vão fazer o que aqui na escola? Conversar com outros professores, é isso? Sim, nós viemos aqui conscientizar esses professores que é direito constitucional, garantido em lei, que eles têm o direito de paralisar sem ser punidos, né, mesmo os professores efetivos, professores contratados, os professores que exercem agora a aula de artes, educação artística, os professores que estão em período probatório também, todos esses professores têm o mesmo direito de estar paralisando. Então, nós viemos aqui hoje pra conscientizar esses professores que ainda estão em sala de aula. E alguns dos professores que ainda não aderiram à greve, a senhora acredita que isso seja talvez uma pressão por parte da direção das escolas? Sim, alguns diretores estão pressionando, estão intimidando os professores para não paralisar. Então, nós também queremos ver e eles podem ser acionados judicialmente se isso acontecer. E aqui na Escola Prada, vocês têm uma estimativa de quantos professores ainda estão trabalhando? Olha, parece que mais da metade ainda estão trabalhando, mas a maioria das escolas, temos escolas que paralisou em 100%, algumas escolas 70%, outras 50%, mas nós vamos paralisar todo mundo se possível. E essa greve vai durar até quando? Vocês não têm essa previsão? Nós esperamos que termine logo. A nossa intenção é que breve o prefeito, né, ele venha nos ouvir, ouvir a POSP e assim a gente poder voltar, atender os nossos alunos, porque o nosso foco também são os nossos alunos. Então, a gente espera realmente que ele nos atenda logo, né? A intenção nossa é voltar. Mas se ele não atender, nós iremos por tempo indeterminado. E o objetivo, então, é conseguir um aumento equivalente aos que os diretores e monitores receberam, é isso? É isso mesmo. Principalmente que a parte dessa diferença é que nós ficamos sem entender. Nós sentimos assim, como eu usei a primeira vez, ofendidos com o acordo. Esse acordo tem deixar bem claro que não foi convocado a todos. Então, foi um acordo parcial com algumas categorias apenas, ou uma, não sabemos, que diz que foi coletivo. E não foi. E vocês vão percorrer outras escolas, além da escola parada, que não aderiram 100% então à greve, é isso? Isso, nós vamos até a zona rural. Sabemos que a zona rural, Martinho e Lutero, a diretora não quis que a professora, os professores parassem. Nós vamos verificar agora se está havendo aula ou não no Martinho e Lutero. Ok, muito obrigada. E as professoras estão entrando agora dentro da escola Prada para conversar com os professores que ainda estão trabalhando aqui no local. Nós vamos acompanhar essa abordagem aqui e também em outras escolas que ainda não aderiram à greve dos professores municipais. Opa, aí o negócio é grave. Atenção, hein? Atenção para o que as professoras estão falando aí. Que tem diretor intimidando... Shhh, ô, não vai parar não! Vai ter greve não! Intimidando para que eles acabem com a greve. Aliás, grave o que falou essa professora agora aí. Que na zona rural tem diretora proibindo o professor de parar. Está proibindo de parar. Então é sim uma guerra dos professores contra os diretores. Ô, gente, não vamos tampar o sol com a peneira, não. Está tendo um conflito de professor com o diretor. Está aí os professores dizendo que tem diretor que está fazendo a pressão lá, metendo ferro para parar com a greve. Por quê? Porque eles estão com receio que possa melar o aumento de 20% deles.